Salve terra que aos céus arrebatas, nossas almas nos dons que possuis, a esperança nos verdes das matas, a saudade das serras azuis. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, pertence em ti a nossa vida, nosso sonho, nosso amor. As águas do Paraíba, rio abaixo, rio arriba, espalham pelo sertão. E lá vão pelas rebradas, pelas vazias e chamadas, teu canto de exaltação. Desbravando-te os campos distantes, na missão do trabalho e da paz, aventura de dois bandeirantes, a semente da pátria nos traz. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, pertence em ti a nossa vida, nosso sonho, nosso amor. As águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, espalham pelo sertão. E levam pelas quebradas, pelas vazias e chamadas, teu canto de exaltação. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, pertence em ti a nossa vida, nosso sonho, nosso amor. E o nosso amor, as águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, espalham pelo sertão. E levam pelas quebradas, pelas vazias e chamadas, teu canto de exaltação. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, pertence em ti a nossa vida, nosso sonho, Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, pertence em ti a nossa vida, nosso sonho, nosso amor. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, pertence em ti a nossa vida, nosso sonho, nosso amor. As águas do Equador, as águas do Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, espalham pelo sertão. E levam pelas quebradas, pelas vazias e chamadas, teu canto de exaltação. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro.